Fala aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo de Ark Survival Bom galera, e mais uma vez eu estou aqui na nossa casa principal Que é o oficial 577 The Center Esse mapa lindo, incrível, espetacular E eu vi um bichinho correndo aqui Bom galera, eu queria mostrar pra vocês o meu lance de chamas Mais como esse drone, que é esse mosquito bundudo aqui Essa Tanajura, quem conhece, deixa o seu like ou comenta aí Tanajura, quem conhece, não vai pesquisar na internet pra depois escrever não Deixa aí o seu comentário, Tanajura Tá, eu vou testar o meu lance de chamas nessa Tanajura Não é bem uma Tanajura, mas quem conhece essa Tanajura Sabe que ela tem essa bunda bem grande, vamos ver se vai dar certo Olha, tá pegando fogo, tá pegando fogo o bicho Eita Ó, tadinha da bichinha Vem, ela não morre, velho Eita Mano, olha o tanto Eita poxa Ai, meu piteiro que tá pegando Eita poxa Ah tá, eu tava Ai, eu achando que eu tinha acertado A Tanajura Não, eu acertei, foi meu piteiro Sai daqui Vem, vem inseto Vem inseto Sai inseto Mano, eu vou acabar matando meu piteiro, mas não vou matar essa Tanajura Não é uma Tanajura, galera O nome desse bichinho aqui é um drone É o bicho que tá dando trabalho, viu rapaz É só dar uma girada Vai, morre Ah, ela não queima, né Ó, empurra ela pra trás Vai, mata, mata Mata Matei Matei Bom, galera Eu ia falar sobre esse lanche as chamas, né Mas esse drone, essa da Tanajura apareceu E acabou com a minha apresentação Mas beleza Vamos lá, né Bom, eu ganhei esse lanche as chamas aqui De um amigo gringo, né Tipo assim Nós raidamos um servidor, né E lá tinha esse lanche as chamas no loot dele Então eu cheguei lá, dei um techial e fiquei pra mim Então foi mais ou menos isso, né Eu ganhei Bom Hoje, galera Eu quero mostrar pra vocês A nossa progressão aqui no servidor 577 Pra quem não sabe A diversão não é só invadir outros servidores, né Galera Tem a parte chata de farm E eu acredito que é a parte principal Pra ter muita coisa em um servidor oficial, né E hoje eu quero mostrar Não só a nossa progressão aqui no servidor oficial 577 Como uma mega, hiper área de farming Sim É aquele lugarzinho que muita gente gosta Já outros gostam de passar longe, tá ligado Quem joga em oficial sabe do que eu estou falando Então Essa é a nossa base no servidor oficial Eita Esperar renderizar, né Até porque tem poucos dinossauros Eu não quero mostrar a parte interna da base, né Até mesmo por questão de segurança Enquanto renderiza a base Vamos mostrar essa parte Essa parte aqui Quer dizer É uma das entradas, né Eita Deu aquela travadinha, né Normal Pra renderizar a base Acho que renderizou tudo É Mais ou menos, né velho Tá Tá terminando de renderizar, né Galera É muita coisa, velho E o E o mais importante, né É uma coisa que tipo assim Me deixa em dúvida Sei lá, acredito que o meu programa Ele consome muita memória RAM A base só fica desse jeito, galera Quando eu estou gravando Quando eu não estou gravando Ela renderiza em questão de segundos, né Tipo 2, 3 segundos Já renderizou praticamente tudo Mas não Sempre quando eu estou gravando A base demora esse tempo Que vocês estão vendo Para renderizar Mas não é normal Normal Ó Tá renderizando o paredão Olha o tanto de centro Ó, já renderizou uma parte da base? Então já dá para mostrar para vocês Olha o tanto de centro, galera Nossa Olha o tanto de plantinha, mano Eita Poxa Ali, galera É a nossa área de farm, né Como vocês estão vendo Tá renderizando ainda Eita Deu aquela travadinha É Realmente O nosso gravador Deixa eu fechar essa parte aqui Que eu não quero mostrar isso aqui para vocês Ainda, né Aqui, como vocês estão vendo É a nossa área de farm É aquele lugarzinho Onde muita gente gosta Já outras Gosta 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 muito Só que gosta de passar longe Deixa eu Vou usar aqui E mostrar para vocês Ó Aí Deixa eu descer aqui Ó, a galera ali Tá saindo com giga Ou tá arrumando Eu não sei Aqui É onde vai ficar estocado Os recursos, né galera Que são esses vaults Ó Tem 2, 4, 5 vaults Desse lado Do outro lado Acho que tem mais 5 Deixa eu ver 2 Ah não, tem 6 Nossa 2, 4, 5 Ah Tá Tá, de um lado Ah tá É o MK De um lado tem 6 vaults E do outro tem apenas 5, né E aqui tem 3 forjas Sendo 1 vault Entre elas, né E aqui embaixo Tem aqui Uma smith, né Velho, essa área de farm Ficou muito top Aqui tem esses Grindr, né Que Pra quem não conhece Pra quem não joga Oficial Serve pra transformar Pedra em flint E madeira Em palha, né Tipo assim É duas Duas pedras Eu esqueci Eu esqueci Mas deixa eu ver Se tem um Um valor baixo aqui Pra me mostrar Pra vocês Eu acho que não vai ter Depois eu mostro Pra vocês, galera Então é mais ou menos isso Só nessa parte aqui Tem 1 2 3 Grindr Grindr Sei lá Ahn Tá Na parte de cima Tem mais 3 ou 4 Eu acho Quer dizer Aqui tem 3 Aqui tem 3 forjas, né Como vocês estão vendo Aqui tem 2 Valt Desse lado Tem 5 Valt Desse lado E mais 6 Desse lado Aqui tem 1 2 3 4 5 Fabricator Tem aqui 2 4 6 6 Deixa eu ver Quantas Tem 8 Mesa química, velho Que é um absurdo Na moral Lembrando que isso É no primeiro andar Galera Muita gente vai falar Dan Por que vocês fizeram isso É um absurdo Não, galera Não é Ultimamente, galera Nós estamos com alguns planos aí Que queremos colocar em prática, né E pra isso Precisamos Expandir a área de farm, né E aqui está Essa área de farm Mega, hiper, foda Que o menor Que é o construtor Que tá fazendo Olha Mano, o cara Tipo É muito foda, mano O cara faz cada coisa Que é inacreditável Sério, mano Olha essa área de farm, galera Essa daqui É o segundo andar Da área de farm, né Como vocês estão vendo Tem mais 3 forjas Lembrando que aqui É o segundo andar Tem mais 2 vaults ali Desse lado ali Tem 5 vaults Desse lado Tem 2 4 6 vaults, né Então é mais ou menos isso, galera Aqui tem as smith, ó Tem Tem mais fabricator Aqui Tem 2 4 6 fabricator 8 10 12 fabricator Deixa eu ver Quantas smith Acho que tem a mesma quantidade De smith e fabricator, né 2 4 6 6 8 10 10 12 É Tem praticamente os mesmos valores, né Galera Tipo Tem 12 fabricators E 12 smith É mais ou menos isso, galera Bom Essa daqui É a nossa nova área de farm Na nossa base principal O bom, galera O bom dessa área de farm É que é praticamente No nosso pátio, né Então, tipo Ah, caso tenha uma treta Um exemplo Ah, tá tendo treta no servidor E a galera não pode ir longe Pra farmar Não, vai aqui do lado da base Farma Derrete o metal No próprio quintal É basicamente isso, galera Né E agora tá escuro Deixa eu ver quantas horas é no game Já é 8 horas no game Né Então vai ficar muito escuro Muito escuro mesmo E eu quero aproveitar a oportunidade Desse vídeo E quero mostrar pra vocês A nossa nova estufa Lembrando que Onde era Ahn Onde é A área de farm Tinha uma estufa, né Quem não sabe do que eu tô falando É só assistir Um dos meus vídeos Que eu mostrei a base Então a estufa foi Ahn Colocada aqui agora Ó Né Na parte de baixo Eu tenho alguns besorros Ahn Deixa eu pegar Tem uma verdura aqui Porque eu estou com fome Deixa eu pegar uma verdurinha aqui Nossa Eu tenho que colocar mais luzes aqui, mano Bom Deixa eu pegar Uma batata Prontinho Vamos comer batata Aí, ó Então, galera Essa é a nossa base principal, né Ahn Depois eu quero mostrar outra base, né Que por enquanto Por enquanto Ela está parada Eita Eu escutei algum grito Deve ser de algum Deve ser de algum dinossauro, velho Não sei Aqui Galera O mais foda Olha Tipo assim A nossa tribo Já não tem aquela fama toda, né Aí a galera coloca Essa luz Quer dizer Pinta essa luz aqui, né Esse Farolete Sei lá Qual é o nome disso aqui Deixa eu ver É, eles pintam Esse porte De rosa É rosa? É rosa, né Aí a base fica Meio gay, né Mano Essa é a nossa base Aqui do servidor oficial Como vocês estão vendo aqui Tem muita plantinha, ó Bom, uma coisa que eu quero falar pra vocês também É o seguinte Sempre que nós construímos alguma coisa nova Essa nova coisa já tem que vir cercada de defesa, né No caso, isso aqui não era construído, né Então nós construímos em questão de mais ou menos um ou dois dias E olha o tanto de defesa que já tem, ó Tem muita centre Tem muita planta Tanto na parte de baixo quanto na parte de cima Fora isso aqui, ó Tem mais pra cá Aqui tem assim, fertilizante Depois eu tenho que fazer a plantação Fora aquela parte Eu não sei se vai dar pra vocês ver Mas olha o tanto de plantinhas Isso aqui eu plantei agora à tarde, ó Eu tô gravando esse vídeo mais ou menos umas 11 horas da noite Mais ou menos isso E eu fiz a plantação Era umas 7, 8 horas da noite, né Então tem poucas horas de diferença Como vocês podem ver, nem cresceu ainda Mas é basicamente isso, galera O vídeo tá meio escuro, né Deixa eu iluminar isso aqui, ó Fazendo isso aqui, ó Eita Acabou o combustível Bom, galera, mas eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado da nossa área de farm Agora sim Ah Aproveitando o embalo, né Deixa eu imprintar Os meus dois piteirinhos, ó Ó Eita Bom, galera, mas eu venho ficando com o vídeo por aqui Porque eu estou me estendendo demais Aquele forte abraço a todos E fui E aí E aí E aí E aí